Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Vamos fazendo barulho por aqui. Só que eu tava olhando pra ela e falei, nossa, é difícil. Uma RS Q3 baixa, suspensão a arco. Aí eu falei, deixa eu ver se é uma RS Q3 de dock, hein, Bilzeira? É de dock. Aí eu falei, eu vou ver se é. Cadê a placa? Não tem placa, mano. Você anda sem placa, Bilzeira? Sem placa. Nossa, mano. Olha aí, galera. Dá uma olhada como é que ficou esse carro. Linda, simplesmente linda. Só que eu acho que é o grande diferencial desse carro. Tá aqui, né? Tá aqui, a criança. Aqui, ó. É braba. Muito. Muito braba, de verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse carro pra vocês. Mostrar todos os detalhes de interna. Ele tem bastante detalhes diferenciados. Olha lá os barcos. Tetão, painel. Nós já vamos entrar aqui pra ver. Olha o volantão. Se não é doido. As rodas. Ó a traseira. Vai tomando, bebê. RS Q3. Azul. É bonito, hein? Nossa. Ó, Bilzeira. E dá pra acelerar com as rodonas dessas aí andando baixo? Tranquilo. Tranquilo. Diz a lenda que ela entra nas curvas a mais de 160 por hora, assim, né? Ah, falaram pra você, isso. E eu testei, né? Ó, galera. Ele mil milhão em público sem necessidade, galera. Olha aí. Olha como é que eu tô, galera. Peguinho, ó, um preguinho. Peguinho na Havaiana. E o Bilzeira de RS Q3, meu. Ó lá, eu tô com o peguinho aqui, galera. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vamos lá. Posso entrar no motorista? Eita, cuidado que eu me acostumo. Coisa boa, você acostuma rápido. Dá licença, gatão. Já tô vendo que o somzão é Bose. Dá uma olhada. Os acabamentos desse carro são diferenciados. Volante aqui, a base reta. Todo trabalhado. Olha o painel desse carro. Topíssimo, hein, galera? 300 por hora vai a parada ali. Acho que é um 120, você faz a curva, né? Tranquilo. 120, dá pra você arriscar. E qualquer aceleradinha que você dá nesse carro, de primeira ela dá 180, meu. Mas é sério, funciona. Realmente, ela é estável nas curvas. Tetão preto, tudo original, né? Esse aparato você não fez nada aqui dentro, né, Bilzeira? Nada modificado. Aqui o tetão... Pode dar um rolê com a gata, né? É, dá pra ir relaxadinho. Você tá doido. Aí é o seguinte, freio de mão é eletrônico, o carro que dá um conforto, ele tem, ele tem essa pegada de conforto, só que ele tem a maldade de baixo do capô. Quantos cavalos tem esse carro, Bilzeira? 360 original. 360 original. Aqui você mexeu alguma coisa ou nem precisa? Não, aqui foi feito só o Don Pipe. Só o Don Pipe. Só o Don Pipe. Tá bom. Tá, já rende muito, né? Já rende um pouquinho. Esse é o motor 2.5 ou não? 2.5, turma. Caramba, galera, esse carro é demais, viu? Além de tudo, como vocês sabem das S, né? Tanto as S quanto as RS Audi, são tração 4, né? Isso. Eu acho que a grande diferença também é isso. A tocada do carro é totalmente diferente do que uma Q3 que você andar. Definitiva, né? Totalmente definitiva. Você andar numa Q3 normal é totalmente diferente. Vocês sentem, né? O carro. Aqui nós não estamos falando de um carro que foi montado para-choque, volante e tal. É realmente uma RS Q3. Original. Azul original também. Ripado. Caramba, mano. Muito bonito. Eu lembro uma vez que eu vi uma RS Q3, que era a do Nicolas. Eu vi, acho que no BGT, esse carro. Eu achei maravilhoso. Foi a primeira vez que eu tive contato. Só que eu fui perguntar pro Bill. Não é, não é aquela. E eu tava achando que era. Mas eu vou falar pra vocês. Eu já gostava do carro. Depois de ver os detalhes de acabamento aqui, são top demais. Já andei numa RS3, que tem a potência. Chega perto, né? Desse carro aqui. Sei que esse carro aqui rende muito. Depois que eu andei na RS3, eu falei. Caraca, o bagulho é top demais. E original. O que você tá mexendo aí, bebê? Isso aí não é, porque senão o som sai alto. Isso aí não é pra criança, mano. O som vai sair alto se tá... O negócio é o seguinte. Então, performance, dá pra usar a suspensão a ar. Tranquilo. Vamos ver onde você montou a suspensão a ar ali no porta-malas? Vamos. Ó, saindo... Aí, a relatera tá andando de jet, hein? O menino não tá de brincadeira, não. GTS, ó, saindo aqui, ó. Aí, bebê. Ó a capa do bichão. Ó, tem um detalhado ali. Todo o acabamento aqui. Cuidado que vão te atropelar aqui, hein, bebê? São Gabriel. São Gabriel. Top demais. Outra coisa que é muito engraçada desse carro, tanto desse carro quanto a do Arrum. Duas coisas engraçadas é essa lanterna, né? Sim. Enquanto você abre, muita gente buga, né? É, porque não dá pra entender, né? Parece que tirou um pedaço do carro. Tirou um pedaço do carro. Top demais. Olha aí a suspensãozinha, ar. Montou o... Pique um fundo falso ali, fica entre o banco e o porta-malas. Bem clean, né? Aí tem a capinha, né? Que o Bill é enjoado. Vou mostrar aqui a lateral dela pra vocês. Muito bonita, hein, galera? As X, ó. O que você tem de roda e pneu aqui? 22. Você gosta dessa roda, hein, mano? Tá, taludinha. É, padrão, né? 22, 5, 30. Nossa, de 22, o rolezão deve ficar diferenciado. Vamos no cofre? Mostrar o cofre da criança, né? Olha essa frente aqui, ó. Aqui que tá o desvoo. Você tá enjoado, hein? Nossa. Aí, galera. Esse carro é demais, hein, mano? Eu acho da hora essa pegada que veio, né? De transformar os SUV num esportivo de verdade, né? É, porque na verdade a Audi, quando lançou a Q3 RS com SUV, é esportiva, né? Essa linha V esportiva, né? É, então... Ela é feita pra correr, mesmo. É, feita pra acelerar, viu? É, sem dó. Tração e tudo mais. A Xô não é cabulosa, velho. É, dúvida também que você pode ter, talvez é questão de peso, mas, galera, o que tem de motor aqui, ó, pode ficar sossegado. Tranquilo. Dá uma olhada na bichona. É a braba. Você pensa em fazer alguma coisa, o projeto já... Você também é roleiro, né? O Bill, ele... Bill é bom, Bill é bom. Eu gosto, eu gosto que o Bill é bom. Ele vê um projeto feito, ele fala assim, mano, eu quero e pronto, acabou. E ele vai lá e... Marcha. Não, é... Tô na intenção de mudar essas rodas aí. Ah, vai mudar? Só que eu ainda não sei qual. É, olha os freão da bicha, ó. Bom, então deixa uma sugestão pro Bill aí nos comentários. Que roda que deve pôr na... Me ajuda, hein, galera. Pelo amor de Deus. Nossa. Uma 22. Bonitinha. Será? Uma... É que assim, é duro, né? Se tirar umas rodas que tá bonita, né? Dá medo, né? Para-choque traseiro também é bem diferente essa parte. A parte da Q3 ali que ele é... Que ele é preto, né? Sim. O aplique, ele é tudo na cor do carro também, né? Esse é todo na cor do carro. Vai tomando, bebê. Você gosta, não? Eu gosto. Obrigado, viu, Bill? É nós. Tamo junto. Tamo junto. Tá aí. Enquanto eu tô aqui, ó. Não pega. Eu tô no preguinho, meu. Você gostou, né, viu? Depois eu te empresto no meu chinelo. Ó, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. E eu vou montar uma Q3 igual essa aqui. Pra dar um couro nessa. Mais forte que essa. Lá no meu canal novo. É só você chegar aí na descrição que vai ter o link. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau.